E salve, eu sou a Skins e nesse vídeo eu vou falar sobre o novo balançamento que teve no Brawl Stars. Eu acho que muitos não viam esse balançamento tudo, eu achei o balançamento mais ou menos e eu esperava mais coisa, beleza? E eu não sabia que o Brawl ia atualizar hoje, então os vídeos que eu apressei de fundo aí é que eu gravei ontem, beleza? Então eu já atualizo aí o Brawl Stars porque ó, vão ter emojinho aqui ó, exclusivo. E infelizmente, né, na minha conta principal eu ganhei 31 gemas porque eu comprei um spray lá de 4 reais, mas eu fiquei muito feliz. Então já tem tipo, né, um emoji aí de graça e só tem também uma mecha caixa pra vocês conferirem, beleza? Então gostei bastante que teve na atualização, agora a loja do Delicastellar tá aqui ó, que coisa fofinha. Então curte aí o vídeo, beleza? E falou! Bom, primeiro eu vou começar falando sobre os buffs que teve, só teve dois Brawlers, que foi o Bufato, que foi o Grum e o Carl. Primeiro eu vou começar com o Grum, beleza? Ele aumentou o dano base de 900 para 1100 de dano e não sei se isso vai afetar tanto o meta, eu acho que foi um buff bem pequenininho assim no Grum tudo. Eu vou dar um exemplo aqui, beleza? Você precisava de 4 hits pra matar a Bia, agora você vai precisar só de 3 isso. Vai pecar muita coisa? Vai, isso assim faz uma baita diferença. Porém, o grande problema do Grum tá no ataque principal dele, porque eles mexeram e deixaram igualzinho do Danamike. Porque quando o Brawler chega mais perto de você, a bombinha demora mais pra cair. E quando você ataca também mais longe, a bombinha também demora um pouquinho mais pra cair e tudo. Eu acho que pra mim esse foi o grande nerf que a Supercell deu no Grum. Eu acho que o Grum não vai voltar pro meta, eu acho que esse buff não precisava no Grum. Eu acho que pra mim, mano, se faltasse no ataque tipo normal dele, como era antigamente quando ele foi lançado. Eu acho que o Grum ia faltar assim pro meta, tudo ele é demais, é seu brilho e tudo. E esse nerf na Super dele também não vai fazer muita diferença. Eu acho que esse nerf foi até besta assim na Super de só diminuir os 100 pontos de dano. Eu acho que não vai ser tanta diferença assim ao longo da partida. Mas pra mim o Grum é aquele tipo de Brawler que no começo ele ganha bastante valor. Mas ao longo da partida ele perde totalmente esse valor e se torna um Brawler bem inútil. Porque qualquer Brawler que se aproxima dele, mata ele bem facilmente. E é bem difícil também de você aceitar o oponente e tudo. Então eu acho que ainda assim vai ter outros lançadores mil vezes melhores que o Grum. Tipo o Danamag, o Barley ou o Tic também. Então eu acho que ainda assim o Grum não vai aparecer nesse meta. E pra mim eu acho que ele não tá mais forte. E eu acho que ele não vai aparecer. Precisava de mais coisa pra o Grum aparecer nesse novo meta. Bom, o próximo buff foi no qual aumento de velocidade do Brogédio de 2.600 para 3.000. Isso vai fazer uma diferença, vai. Vai fazer acho que bastante diferença assim na partida e tudo. Eu acho que o Carl vai aparecer mais no meta. Porque assim, ele tava meio que sumidinho assim e tal. Porque tinha outros Brawler mil vezes melhores que ele. Então né. Então eu acho que o Carl vai aparecer mais. E eu quero muito que ele apareça e tudo. Porque ele tava realmente meio sumido assim. Eu não via muito o Carl mano. Sinceramente, eu acho que todo esse meta mano. Raramente eu pegava algum Carl mano. Na partida, eu não me lembro muito bem. Então né. O Carl tá mais sumido. Eu acho que esse buff foi bem interessante. Eu acho que ele vai aparecer mais. Enquanto alguns Brawlers, né. Vai ser bem interessante com Brawlers, sei lá. Como o Spike, Bia. Brawlers que tem muita pouca vida. Então, eu acho que vai ser bem legal. E eu acho que ele vai aparecer mais no meta. E eu gostei do buff no Carl. Bom, agora eu vou falar sobre os nerfs e alguns Brawlers. E o primeiro deles é no Bairro. Que o tempo de recarga aumentou dele. E isso faz uma baita diferença. Assim mano. Esses milésimos que tem sim. Faz total diferença. Porque ao longo do tempo, né. Você vai dar um tiro a menos. Dois, três, por aí vai. Então, tipo. Vai ter mais dificuldade de você jogar mais com Bairro. Porque, querendo ou não. É um curador que realmente precisa de muita habilidade. E vários jogadores profissionais preferem o Bairro. Do que o Pouco, a Pan, tudo. Mas eu acho que esse nerf que o Bairro teve. Eu acho que vai dar mais espaço para o Pouco. E para a Pan aparecer mais. Ou vai ficar mais igualado. Porque, querendo ou não. O Bairro se torna um curador muito, muito forte. Na mão certa do jogador certo. Ou quando você aprende a jogar com ele. Porque realmente esse Brawler. Não pode ter nenhuma. Tipo, nenhum autofar. Você não pode usar autofar em nele. Tudo assim e tal. Eu explico, é maravilhoso. Mas você não pode usar autofar em coelho. E é isso que eu queria falar. Tudo então. É um Brawler que, sim. Precisa de bastante skill. Tudo então. Eu acho que vai dar mais uma diminuída. Eu acho que vai dar mais concurrence para o Pouco. E eu quero que isso aconteça mais. Porque eu quero ver mais Pouco. Para também no meta. Beleza? Então, bora aí para o próximo Brawler. Bom. O próximo nerf é no Coronel Ruffs. Que é no acessório dele. Que é o Cobertura. E reduziu a vida do acessório de 2000 para 1500 de vida. E, bom. Isso vai fazer uma diferença? Vai. Porque, realmente. Reduzir ganhos de vida vai fazer alguma diferença. Tudo. E esse acessório era bem interessante, sim. Para salvar a vida do Coronel Ruffs. E também para ajudar a equipe, né. Quando tinha algum tanque. Algum Brawler que estava com pouca vida. Então, né. Eu acho que esse acessório ainda vai ser útil. Ainda tudo. Se diminuir, sei lá. Para mil pontos de vida. Eu acho que vai ser um nerf gigantesco nesse acessório. Mas, querendo ou não. Eu acho que para mim, mano. O Coronel Ruffs não vai aparecer tanto no meta. Por causa da Penny. Porque, sim. Se ele usar esse acessório já era. Porque a Penny vai dar aquele... Né. Aquela reconcheteada, assim. No acessório, tudo. Então, vai dar bastante dano no Coronel Ruffs, tudo. Eu acho que o Coronel Ruffs vai dar uma diminuída por causa da Penny. Porque a Penny se donou no novo Brawler. E, para mim, ela está bem forte, sim. Eu acho que a Penny vai aparecer muito, assim, no meta. Então, eu acho que o Coronel Ruffs já estava com uma taxa de uso bem baixa. E, agora, vai dar mais ainda. Então, né. Os jogadores, né. Que sabem jogar com o Coronel Ruffs. Eu acho que não vai aparecer muito nesse novo meta. Por causa da Penny. Bom. O próximo nerf é na Janet. Que, para mim, eu acho que nem foi um nerf. Foi mais uma correção de bug. Porque, para começo de conversa. Acho que a Janet nem deveria, tipo, fazer isso de fato, mano. Quando ela estiver, tipo, usando a Super. Ela colocar, tipo, a caixinha de som dela, né. O acessório dela no chão, tudo. Então, né. Eu acho que foi mais uma correção de bug. Foi feito alguma coisa na Janet? Não. Vai mudar alguma coisa? Não. A Janet ainda vai continuar OP? Vai. Porque, para mim, eu acho que foi mais uma correção de bug. Do que um nerf, assim, de fato. Eu acho que a Janet, assim, para ser nerfada. De fato, tinha que nerfar o acessório dela. O alcance do acessório dela. Que, para mim, é muito grande. E, também, a duração da Super dela. Porque, querendo ou não, ainda a Janet. Vai se tornar um Brawler ainda muito, muito forte. Ainda no meta. Ainda vai continuar no meta. Porque, para mim, esse nerf nem vai fazer cosquinha nela. Tudo. Não vai ser aquele nerf que, meu Deus. Mudou ao longo da partida, não. Ainda ela, sim. Vai se tornar ainda um Brawler muito, muito forte. E, né. Não vai mudar nada. Praticamente. Eu recomendo ainda vocês usarem nela. Porque só isso nela foi nerfado. E, francamente, eu acho que... É sacanagem, Supercell. Você só nerfar isso na Janet. Bom. O próximo nerf é no Sand. Que eu falei, mano. O Sand estava forte, tudo. E ele estava aparecendo bastante no meta e tal. Eu acho que esse nerf que o Sand tomou. Agora vai dar mais uma diminuída, tudo. Eu acho que vai ter outras opções para você escolher e tal. Mas eu acho que faz uma baita diferença, sim. Porque agora, sei lá. O Sand precisava de 9 hits para matar um Brawler. Agora vai precisar de 10 para matar aquele Brawler, tudo. E isso faz total diferença. Porque a recarga do Sand também demora um pouco para carregar o ataque dele e tudo. Então, eu acho que foi um nerf necessário. Eu acho que sim. Porque o Sand estava aparecendo bastante no meta. Estava sendo um Brawler bem interessante para ajudar também a equipe. Por causa da super dele e tudo. E estava um Brawler bem chatinho, assim. Porque ele estava eliminando bastante vários Brawlers, assim, em seguida. E também, né? Por causa também do Gerret está meio lá de força e tudo. Eu acho que agora o Sand vai dar mais uma diminuída. Desculpa. Mais uma diminuída. E vai dar mais espaço para alguns outros Brawlers, beleza? Então, bora aí para o próximo Brawler. E para finalizar, eu deixei o melhor para o final. Que foi o nerf na Eve. Que sim, o poder de estrela agora dela, o Suprezinha, foi nefado. Bando de fado. Agora, a cada 5 segundos, o filhote dela vai cair. Tudo. Se você aceitar o oponente e tudo. E sim, mano. Graças a Deus que esse poder de estrela foi nefado. Tudo. Agora, depois de vários nerfs, né? Que ela teve e tudo. Ainda ela continuava forte por causa desse poder de estrela. E sim. Agora, finalmente, a Supercell acertou em cheio. Eu acho que a Eve agora vai dar mais diminuída. Bastante em vários modos de jogo. Porque ela estava forte em todos os modos de jogo possíveis, velho. Era só, mano. Só tinha a Eve nesse meta, mano. Mano. Ela tomou muito, muito nerf. Então, ela estava forte, velho. Por causa desse poder de estrela dela, né? Um Superzinho. E, finalmente, a Supercell acertou. Agora, finalmente, ela acertou um nerf, né? Porque precisava nerfar esse poder de estrela. Porque estava bastante forte. E nerfou outra coisa dela. Tudo. Eu acho que a Eve vai dar uma diminuída bastante, mano. Bastante em vários modos de jogo. Agora, até no caça-estrela, ela não vai aparecer mais. Porque a graça da Eve era, tipo, contra Brawlers, atirador e também sniper. Por causa desse poder de estrela dela, né? Um Superzinho. Que atrapalhava muito, assim, algum atirador, algum sniper. Então, né? Eu acho que agora o pessoal vai usar mais o primeiro poder de estrela dela do que o segundo. Porque eu acho que, pra mim, agora o segundo ficou bastante inútil. Porque cinco segundos, eu acho que é bastante coisa. Então, né? Aquelas coisas... Então, a Eve vai se tornar um Brawler. Pra mim, eu acho que vai estar mais balanceado. Não sei se é um Brawler que morreu. Tomara que não. Eu acho que vai ficar mais ok. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Assim, não meta tudo. Vamos ver agora se a Eve vai aparecer bem menos. Então, aquelas coisas. Beleza? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreva no canal. É isso. Falou. Fui. Eu amo vocês. Bebe bastante água. Até a próxima. E tchau. Eu sou um Deus, criatura ridícula. Eu sou um Deus, criatura ridícula. Eu sou um Deus, criatura ridícula.